Oi meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós temos a aulinha de ciências, tá? E hoje vai ser uma aulinha diferente, porque a Tia Vanessa queria imitar de fazer caderno de atividade, criatividade aqui nas aulas via web, mas como a gente ainda vai passar um tempo em casa se protegendo, a gente hoje vai fazer atividade também no caderno de criatividade e alegria de ciências. Então você vai separar o seu livro de ciências e o caderno de criatividade e alegria, tá? Porque a gente vai precisar começar a usar. Tia Vanessa vai usar ele a partir de agora, em alguns momentos, outros não, tá? Mas hoje a gente vai usar esse caderninho aqui também, então separe ele aí. O conteúdo que a gente vai conversar hoje, o nosso assunto do dia, é sobre o dia e a noite. Tudo que a gente consegue observar durante o dia e durante a noite, nossas atividades, como é que são as ações do mundo, né? Como é a criação das pessoas, dos animais durante o dia e o que muda durante a noite. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Pode pegar o seu livro e abrir na página 54, que é o 5 e o 4, pra gente falar aqui, ó, o dia e a noite, tá? A primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês aí é o que a gente observa no céu durante o dia. Bom, durante o dia a gente observa diversas coisas do céu, né? Principalmente aí nuvens e principalmente o sol, né? A gente não é representando quando a gente quer indicar que tá de dia num desenho. A gente sempre acaba representando, utilizando o sol, ok? Ele traz toda essa luz aí do dia. E durante a noite, o que a gente pode observar no céu durante a noite? A lua e as estrelas são coisas que a gente observa no céu durante a noite, não é mesmo? E aí eu também quero saber de vocês, é... Em que período do dia, em que parte do dia, de dia ou de noite, as pessoas são mais ativas, assim, fazem mais coisas? Durante o dia, né? A gente aproveita a luz do dia e a gente faz muita coisa durante o dia. Os pais trabalham, as crianças estudam, tem toda uma movimentação do comércio também. Abre durante o dia e tem tendência a fechar durante a noite. Só algumas coisas ficam abertas durante a noite, né? Nós também vamos falar sobre alguns profissionais que trabalham de noite, porque a maioria trabalha de dia, né? Mas existem pessoas profissionais que trabalham durante a noite. Quem são esses profissionais, por exemplo? Médicos. Médicos trabalham também durante a noite. Imagina só alguém passar mal durante a noite e não tem um médico pra atender. Não, sempre tem algum médico no hospital durante a noite. Os bombeiros também estão prontos pra qualquer momento aí ajudar as pessoas. Então, também são profissionais que trabalham durante a noite. Trabalham durante o dia também, mas também trabalham durante a noite. E agora uma pergunta divertida e curiosa. Que animais a gente observa durante o dia? E quais animais a gente consegue observar mais durante a noite? Vocês já perceberam que é muito difícil ver um pombo de noite? É muito difícil ver um pombo de noite, porque é o momento que eles estão mais descansando. Eles são animais que são mais ativos durante o dia. Mas existem animais que têm hábitos noturnos. Que ele faz todo o dia a dia dele, né? Tudo que o animal faz, ele faz durante a noite. Ele tem hábitos noturnos. Como qual? Aposto que vocês vão falar do morcego, né? Morcego são animais que a gente vê mais durante a noite. Ele tem hábitos noturnos. Alguns insetos também, barata, por exemplo, têm hábitos noturnos. As atividades dela, ela faz mais durante a noite. Durante o dia, ela descansa, faz algumas outras coisas mais leves. Mas essas atividades mesmo são durante a noite. São animais que têm hábitos noturnos. E existem animais que ficam mais ativos durante o dia. Por exemplo, os cachorros são animais que são ativos durante o dia, né? Eles têm hábitos diurnos. Eles fazem as coisas deles, brincam. Estão acordados durante o dia. E utilizam a noite para dormir. Assim como nós, seres humanos. Então, pessoal, vamos começar a leitura aí do nosso livro para a gente ir entendendo melhor e conhecendo mais sobre o dia e a noite, tá? Olha lá. O dia e a noite. Durante o dia, não há muitas nuvens. Podemos ver o sol no céu. Tudo fica iluminado por sua luz. Muitos animais ficam ativos e algumas pessoas saem de casa para trabalhar ou ir à escola. À noite, não podemos ver o sol. Alguns animais ficam mais ativos e a maioria das pessoas dormem. Mas, algumas também trabalham durante a noite. Observe as fotografias de um parque na cidade de São Paulo. Então, olha aí. Tem duas fotos. Observe aí no seu livro. Uma do Parque Ibirapuera durante o dia. Olha lá. Está um lindo dia, né? Iluminado aí. Um céu bonito azul. E o mesmo parque, o Parque do Ibirapuera durante a noite. Olha lá como fica tudo escuro. E as luzes que aparecem são as luzes da cidade, né? Nem no parque. Porque ninguém fica ali nesse parque durante a noite. Ali as pessoas dormem durante a noite. E depois o livro diz assim. O dia pode ser dividido em períodos. Manhã, tarde e noite. Olha aí esses três períodos. Você prefere o dia ou a noite? O que vocês preferem? Aí, uma resposta pessoal, né? Eu prefiro o dia. Durante o dia eu faço de tudo. De noite eu começo a ficar sozinha. Durmo cedo. Para eu poder acordar cedo também. Porque eu trabalho de manhã cedinho, né? Então, eu durmo cedo. Aproveito muito mais durante o dia. E vocês preferem o quê? A nossa amiguinha aí no livro, ela diz. Eu gosto da manhã. Porque o ambiente está iluminado. E posso ir na escola caminhando. Depois ela diz assim, ó. Mas também gosto da noite. Porque já fiz todas as tarefas no período da manhã e da tarde. E posso ler um pouco antes de dormir. Geralmente é assim, né? A gente faz atividades mais tranquilas durante a noite. Virando a página tem as primeiras atividades para a gente fazer. Vamos dar uma olhada? Antes da gente fazer a atividade do livro, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisinha especial. Vocês podem até fazer depois no final aqui do vídeo, ó. Vocês vão dobrar uma folha branca. Pega uma folhinha branca. Dobre a pontinha com pontinha. Marca bem fazendo a mesa. Onde te ajudar melhor, tá? Depois dobra pontinha com pontinha de novo. Quando você abrir a folhinha, ela vai ter quatro espaços, ó. Quatro retângulos para você. Então, o que eu vou querer? Aqui você vai desenhar o linho do sol e aqui o marinho da lua. Onde você desenhou o sol, você vai desenhar uma atividade que você faz durante o dia. Uma coisa que você gosta de fazer durante o dia. Onde você desenhou a lua, você vai desenhar o que você gosta de fazer quando chega aí à noite. Ah, eu gosto de jantar, eu gosto de ler um livro. Você vai desenhar aqui nessa parte. E aqui embaixo, ó. Embaixo do sol, vai desenhar um animal aí que você costuma ver durante o dia. E embaixo de onde você desenhou o hábito noturno, você vai fazer um animal que costumamos ver durante a noite, tá bom? Essa folhinha você vai montar atrás. Quando a gente for corrigir os exercícios, eu vou querer ver essa folhinha aqui bem colorida, ok? E aí vamos lá, vamos ler o exercício do livro. No número um, pede assim. Escreva-se as cenas a seguir que estão ocorrendo durante o período do dia ou da noite. Então é fácil, a gente vai olhar pra cena e vai dizer se eu coloquei no período do dia ou da noite. Vamos lá, a primeira cena que tem a menininha aí dormindo e o relógio tá indicando 21 horas. 21 horas é 9 horas da noite. E aí, é de dia ou noite? Nessa cena, na linha, vocês vão escrever a palavrinha noite, ó. Escreve assim, ó. Noite. Neném, ó. Nananã. No. E tatatã. Te. Noite. Depois aí tem uma cena de todo mundo saindo da escola. Olha lá, o céu tá iluminado. E aí, as crianças saindo da escola. Elas estão saindo de dia ou de noite? De dia, né? Dia é uma palavra que vocês sabem escrever, ó. D, 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 ajudante do dedão. De. A. E depois tem aí um rapazinho tomando café da manhã, ó. O relógio dele tá indicando 7 horas da manhã. Ele tá até com o uniforme. Pra onde será que ele tá indo? Pra escola, né? Então, ele vai pra escola de dia ou de noite que ele tá tomando café da manhã? De dia, né? De dia a gente toma café da manhã. Olha lá. No período da manhã a gente toma café da manhã, né? A tarde nós lanchamos, almoçamos, né? Tem o almoço, o lanche. E de noite a gente janta, né? Então, vamos lá. Depois, pessoal, tá perguntando assim, ó. Quais atividades você faz durante o dia, tá? E quais você faz durante a noite. É por isso que a gente agora quer receber essas folhinhas de vocês, tá? Porque quando a gente voltar pra escola, vou fazer um lindo mural com esse trabalhinho pra gente saber o que vocês gostam de fazer durante o dia e o que vocês gostam de fazer durante a noite. Então, ó. Façam essa folhinha aqui com bastante capricho, tá? Depois, os exercícios 3, 4 e 5 já são lá no caderno de criatividade, tá, pessoal? É esse daqui, o verde, tá? Que é o de ciências. Porque nós vamos fazer a página 18 e a página 19, ó. Vou chegar aqui. Tá dando pra ver? Então, aqui em cima, na página 18, tá dizendo Você gosta mais do dia ou da noite? Pinte a paisagem abaixo e complete com novos desenhos. Então, tem uma paisagem muito bonita aí com árvores, montanhas. Tá pedindo pra você pintar e completar pra representar o dia ou a noite. E aí, você vai pintar com o céu pra fazer que está de dia? Um azul claro? Vou fazer o sol? Vou fazer animais que têm hábitos diurnos nessa paisagem? Se eu quiser representar a noite, eu posso representar como? Desenho um céu bem escuro, né? Um azul escuro, um preto, assim, com as umas estrelas amarelas, ou que sejam pontinhos brancos. Tenta tudo ficar mais escuro. Posso também desenhar uns animais noturnos, assim, um morcego. Deixar bem legal isso aqui. Depois, ó, de acordo com o seu desenho, marque o X na previsão do tempo pra esse dia. Então, se você pintou aí que tá um lindo dia de sol, vai marcar o X no sol. Se você desenhar um dia de chuva, porque eu posso desenhar, né? De dia, mas chovendo, de noite, chovendo, você vai marcar a nuvenzinha com chuva. Olha lá, tem a lua com a chuva, né? Se for de dia, sem lua. Se for de noite, com lua. Se for um dia nublado, você também pode marcar. Um dia ensolarado, você pode marcar, tá? Vai marcar o X a partir do seu desenho. Desenho um dia ensolarado, marca um sol. No número 15, a gente falou sobre, fala aí sobre os animais e esses hábitos noturnos, né? Ou diundos também, os animais e esses hábitos deles. Você sabia que alguns zoológicos organizam visitas durante a noite? Marque um X no item que você levaria uma visita noturna ao zoológico. Olha aí, pessoal, a visita é noturna. Vamos pensar, o que a gente... Como é que é de noite, né? De noite é escuro, de noite tem a lua no céu. Então, olha lá. Ele deu uma lanterna, um boné e um protetor solar. Qual o objeto que você levaria de uma visita noturna no zoológico? Uma lanterna, né? Porque tá tudo escuro. O boné ainda não é utilizado pra proteger a gente do solo. Pra proteger aqui a nossa vista, né? E o protetor solar, ele também não é pra proteger a gente de queimaduras, não é? Então, a gente não precisa de boné e de protetor solar à noite, né? Não é pra visitar à noite. A gente precisa de lanterna. Só marcar um X na lanterna, tá? E no 16, tá assim, ó. Pinte a imagem que mostra um dos animais que poderia ser avistado nesse passeio. E aí, pessoal, o passeio é noturno. Qual o animal aqui que tem hábitos noturnos? Qual você acha? O miquinho ou a coruja? Todo mundo vai falar que é coruja, né? Quando a gente falou de animais, algum tempinho, até no comecinho do ano, quando a gente conversou que íamos ver em ciências, a Tia Vanessa falou pra vocês, ó. Coruja, hábitos noturnos, tá bom? E olha lá, tem até a lua indicando aqui no desenho. Aqui no domiquinho tem o sol e na coruja tem a lua, porque ela tem um hábito noturno. Então, nesse passeio que a gente faria o zoológico, de noite, o que a gente ia ver? Provavelmente a coruja. Então, você não vai pintar a cena do miquinho, vai pintar só a da corujinha, tá bom? E é isso, meus amores. Aqui no dia de hoje, a gente só vai falar sobre isso aqui em ciências. Os animais que a gente vê no céu durante o dia, o que a gente vê durante a noite, as atividades que a gente faz, geralmente durante o dia, durante a noite, como um dia dividido, manhã, tarde e noite. Entendia que alguns animais possuem hábitos diurnos, outros possuem hábitos noturnos, que existem profissões que também precisam trabalhar de noite, não é mesmo? E é isso aí no nosso material de hoje, tá bom? Um beijinho pra vocês e até a próxima aula.